E aí, minha querida, pague um, leve dois hoje, é isso? Olha, estamos com o desconto Black Friday da sessão de economia. Tem uma dica na nossa terça, então é assim. A falta de qualidade de vida tem feito com que muitas pessoas queiram mudar de endereço, né? Quem sabe pra praia, pra outros lugares. Tem uma pesquisa que revela que um em cada três brasileiros gostaria de sair do estado onde vive atualmente. Nossa, e querem ir pra onde? Me conta, minha querida. Tá satisfeito com o seu endereço, minha querida? Olha, dá vontade às vezes de morar em outro lugar, mas o tempo do trânsito pra chegar no trabalho faz você ficar morando... No trânsito, literalmente, aqui em São Paulo. Mas por incrível que pareça, um dos destinos que a população ali, aqueles que querem, se um terço da população brasileira mais quer ir, por incrível que pareça aqui em São Paulo. Mas o líder no ranking, gente, não tem jeito. Vai lá pra Santa Catarina, que o pessoal tá querendo... Você acredita? Dos principais destinos ali, inclusive, aliás, os mais caros, é importante até lembrar isso, porque a galera tá querendo mudar pra Santa Catarina. Essa pesquisa, eu vou mostrar aqui na tela pra vocês, mostra que o pessoal tá procurando também qualidade de vida. Tem sentido, porque por lá tem praia e isso acaba favorecendo bastante. Santa Catarina é demais. Mas também quando optam por vir aqui pro São Paulo, que é a segunda cidade aqui que vai estar no ranking, é também buscando um pouco mais de... buscando um pouco mais de oportunidades em relação a trabalho, ou seja, buscando um pouco mais de crescimento ali profissional, por isso que seria, então, São Paulo também aparecendo nesse ranking. Então, olha só, um a cada três brasileiros buscam alguma outra... Não tão satisfeitos, querem mudar pra algum outro lugar, né? Ou seja, um terço da população moraria em algum outro estado do que eles estão hoje. hoje, mais de 22% estão dispostos, inclusive, à mudança, ou seja, juntando com aqueles que já pensam, né, ou que já gostariam de mudar, é bastante gente que não tá muito satisfeito aí com o lugar que tá morando, não. E aí, os estados mais procurados, como eu tava mostrando pra vocês, Santa Catarina e São Paulo. Santa Catarina, eu trago aqui uma observação, esse foi um levantamento aqui da Loft, mas eu trago uma observação que aí a gente já tem vários estudos ali mostrando que hoje, Santa Catarina é o metro quadrado mais caro, inclusive, que a gente tem no Brasil. e, inclusive, Balneário Camboriú e Itajaí estão aí no topo desse ranking, com metro quadrado custando na casa dos 12.600 reais. É, não tá fácil, não, mudar pra lá pra poder morar, porque tá caro. Agora sim, enquanto a gente tem gente querendo mudar, não tá muito satisfeito, tem aqueles que dizem assim, eu não troco meu estado por lugar nenhum, é o que a gente mostra aqui. Aí, a minha cidade maravilhosa, paraíba, olha lá, 38%, 38,5% dos que moram lá. e João Pessoa moram na Paraíba, não querem mudar. Tá aqui, Pico, inclusive, aqui, né, do meu ladinho, reforçando aqui os paraibãs nesse estúdio. Não querem mudar, estão muito satisfeitos. A qualidade de vida de João Pessoa realmente é bastante elevada, você tem praia, né, tem muita gente que consegue curtir ali bastante, tem uma qualidade de vida bem melhor, o trânsito não é tão caótico assim como São Paulo. Segundo estado aqui que diz que, olha, tô satisfeito, não quero mudar, Espírito Santo. 37%, 37,5% dos que moram lá não querem mudar. Depois tem Alagoas, Rio Grande do Norte e Pará. Perceba que maioria aqui tem ali acesso à praia, tá ligado ali à qualidade de vida, que é um dos fatores que realmente tem levado a população a pensar em mudar de lugar de onde tá morando. Que coisa maravilhosa esse levantamento, hein? Mas São Paulo tá lá no meio, porque São Paulo ainda tem muito aquela identificação com o trabalho, né? Oportunidade, né? Exatamente, isso mexe bastante, foi assim que eu vim parar aqui também, viu, gente? Olha o que muitos nordestinos fizeram com a cidade de São Paulo, vocês construíram, obrigada por existirem, construíram essa cidade de São Paulo, muita, muita mão de obra aqui pra cidade, nossa admiração sempre aos nordestinos. Ministério da Fazenda, vamos falar de dinheiro, minha querida? Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui fazer um sorteio, mentira, sorteio de nada não, gente, é falar sobre uma reunião que tá acontecendo ali com o governo Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, batendo um papo com os governadores, numa tentativa, assim, propôs uma redução nos juros das dívidas que os estados têm com o governo federal, em troca de investimentos em educação. Agora há pouco tava ocorrendo essa reunião, né, Débora? Exatamente, essa reunião que aconteceu agora há pouco, reunindo ali os governadores do sul e do sudeste principalmente, que é onde estão os estados que têm as maiores dívidas aqui no Brasil. E o que que acontece, a Fazenda chegou já com um planejamento, tirou uma carta ali da manga e disse, beleza, a gente consegue negociar aqui com vocês, só que vai ter que ter uma troca. A gente reduz os juros e é um juros ali proporcional, vou explicar aqui pra vocês como que funcionaria, só que vocês terão que investir em mais matrículas e mais vagas em escolas, principalmente mais alunos matriculados no ensino médio técnico, e isso tem um prazo até 2030. Então aí, ó, as imagens que vocês estão acompanhando agora, foi dessa reunião que aconteceu aqui um pouco mais cedo, com governadores, a gente vê ali o pessoal Rio de Janeiro, tanto também Rio Grande do Sul, todo mundo ali presente, pra poder chegar nesse comum consenso. Esses estados que vinham colapsados, com as contas colapsadas, aligando esse juro muito alto. O que foi proposto pela Fazenda? Seguinte, os estados pediram uma taxa de juros real a 3% ao ano. Pra esses estados, será necessário aplicar pelo menos 50% da economia proporcionada aí em relação a essa diminuição de juros, aplicando em mais matrículas o ensino médio técnico. Pra aqueles estados que querem um juro real em 2,5% ao ano, aí essa meta sobe um pouquinho mais. Vai pra 75% da economia em ampliação de vagas ali no ensino, no proporcional do que eles economizaram nos juros. Ou seja, conversando com muitos especialistas desde ontem, quando surgiu essa ideia e essa reunião que eu queria ter hoje, vários economistas, um mercado, não foi muito bem visto ali essa ideia, porque se preocuparam ali com a questão de como é que ficariam contas do governo, quer queira ou quer não, mexa ali com o direcionamento de despesas, seria positivo para os estados e não tão positivo assim para o governo federal. Mas aí o governo federal direciona essa verba, ou seja, esse dinheiro que seria, não iria pro cofre federal, mas iria permanecer nos estados, direcionado pra educação. Dando esse direcionamento, isso já traz uma outra roupagem e tornou aí a proposta um pouco mais interessante. Só que a gente tem um prazo para isso acontecer, viu, Elisa? Que é o que trouxe aí então um dos ministros do governo para poder explicar isso no final das contas, né? O ministro do governo Lula, Alexandre Padilha, também explicou essa proposta. Vamos ouvi-lo. Hoje nós demos mais um passo nesse diálogo. A partir de agora, foi definido o secretário do Tesouro Nacional se reunir com os secretários estaduais de fazenda dos estados. Nós vamos também ter reuniões com os outros consórcios de governadores, no espírito ali do Conselho da Federação, onde nós vamos tratar hoje. Fechamos balizas gerais. Foram bem recebidas pelos governadores. A ideia do foco da renegociação está ligado aos juros. A possibilidade, por exemplo, dos governos estaduais apresentarem ativos que possam compor aí a redução tanto do saldo quanto dos juros dessas dívidas. Então, esse é um tema que também foi trazido pelo governo federal. E agora vamos se dedicar no âmbito, aí nas próximas semanas, diálogo com os secretários estaduais de fazenda, diálogo com os demais governadores, diálogo com o Congresso Nacional para que a gente possa construir. Estabelecemos aqui como um calendário para trabalhar nos próximos dois meses na construção da proposta final. Mas vamos, se a gente conseguir fazer isso antes desse período, ainda melhor.